Vamos lá, vamos lá Me avisa, eu não tenho que ir entrando, então o Gustavo sentiu Cuidado que o seu chão é baixando Faz a pegada, ó Fica no... Faz a pegada, ó Ou o chão Tá? E aí E aí Vale e chão também, olha cá ele Entra De novo Premiação do campeonato 21, 2º de R$ 08, 1º, 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 1º e 1º, 1º. Infanto, masculino, sujeito e identificação. Infanto, masculino, sujeito e identificação. Atenção, senhores, árbitro, que não recebeu o seu significado na porta. O que você me traz, pregando aqui no posto com essa técnica. Se tiver um árbitro que não recebeu o seu significado, por favor, para ter congosto na lista técnica. Vai! Vai! Ícaro, Ícaro. Vai! Levanta a perna. O proxir do mundo, ó. O doço. Boa luta. Boa luta, hein! Aplausos 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 Obrigado.